Com a minha vida Quero adorá-lo Com tudo que tem Deus, eu quero adorá-lo Sei que sou pequeno Mas quero adorá-lo Prostrado aos teus pés Deus, eu quero adorá-lo Diante do trono Vou erguer O meu altar Quero a tua presença Pois sem ti não posso ficar Eu quero derramar O meu vaso de alabastro Aos teus pés Eu quero te adorar Porque sei que Deus tu és Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Tu és meu Rei Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Tu és meu Rei Diante do trono Vou erguer Vou erguer O meu altar Quero a tua presença Pois sem ti Pois sem ti não posso ficar Eu quero derramar O meu vaso de alabastro Aos teus pés Eu quero te adorar Porque sei que...